Potássio, magnésio, fósforo e enxofre. É claro que você conhece esses elementos químicos. Eles estão lá na tabela periódica que você estuda quando você está lá no colegial. O que eu quero falar sobre esses elementos hoje? Eu quero mostrar para você a importância desses elementos para a sua saúde. Primeiro, eu quero que você pense no contexto geral comigo e consiga aqui visualizar o que eu estou falando. Imagine o oceano. É o oceano, o mar. Imagine a quantidade de água que nós temos no oceano, nos mares da Terra. Imagine você lá no meio do oceano visualizando toda essa beleza na sua frente. É muita água. Agora, imagine que nesse oceano você está em um navio, mas nesse oceano lá bem baixo, submergido nas profundezas, você tem milhares e milhares de submarinos, que é, digamos aí, que as máquinas que andam por baixo d'água. É só para você ter uma noção. Eu estou fazendo essa analogia para eu chegar aonde eu quero. Aguarda aí, aguenta aí que a gente vai chegar lá. Agora eu quero trazer essa ilustração para dentro do seu corpo. O seu corpo é constituído de água. Digamos que 60% a 70% de água. E essa água nós vamos deixar como se fosse o oceano. E os submarinos que eu acabei de falar para você vão ser todas as células do seu corpo. Por que eu estou falando isso? Porque o submarino não entra água dentro dele e você pode carregar muita coisa lá dentro do submarino, mas ele está submerso em água. As células do seu corpo estão submersas em água. Por isso é que a gente precisa de água. Já abro o parênteses aqui para dizer que você tem que tomar água de qualidade. Mas vamos lá. O oceano do nosso corpo é chamado de líquido extracelular. É aquilo que está fora da célula. Mas a gente tem em cada submarino desse, em cada célula dessa do nosso corpo, a gente tem também um líquido dentro. É como se fosse um submarino cheio de água. Você tem a divisão, que é a parede do submarino, entre o meio externo, que é o extracelular, e o interno. Deu para entender? Agora o que tem a ver isso com magnésio, com potássio, com fósforo e com enxofre. As maiores concentrações desses quatro elementos que eu acabei de falar para você está dentro das células. Enquanto fora da célula, que seria o nosso oceano, nós temos uma quantidade enorme de sódio e de cloreto. É assim que é formado o corpo humano, os líquidos corporais. Quantidade grande de potássio, magnésio, fósforo e enxofre dentro da célula. E fora da célula, a gente tem o sódio e o cloreto. Daí a importância desses elementos químicos para a homeostase do nosso corpo. E com essa explicação, eu já vou logo dizendo que quando você faz um exame para medir a quantidade de potássio, a quantidade de fósforo, a quantidade de enxofre e magnésio, e esse exame, ele é feito no plasma sanguíneo, não reflete a verdade que está dentro da sua célula. Não adianta muita coisa o exame desses quatro elementos. Até porque também o fósforo e o enxofre está dentro da célula em uma molécula chamada fosfato e sulfato. O que é isso? É uma molécula central de enxofre com mais quatro oxigênios. Esse é o sulfato. E você tem uma molécula de fósforo com mais quatro de oxigênio. Esse é o fosfato. Isso está dentro da célula. O enxofre e o fósforo estão nessa forma dentro da sua célula. Essa molécula maior, porque ela tem, na verdade, cinco átomos. Quando você pega o seu exame de magnésio, ele reflete o que está no plasma. Lembra que o líquido extracelular contém muito pouco desses quatro elementos que eu comecei falando no vídeo pra vocês. Eles estão dentro da célula. Eles estão dentro do submarino e não fora, no oceano. Deu pra entender mais ou menos, né? Então não adianta muito você fazer a dosagem desses quatro elementos. Por isso é que os pesquisadores chegaram à conclusão, por exames específicos, aparelhos usados somente para estudos científicos, que mais de 85% dos habitantes do planeta estão deficientes de magnésio. Mas e agora? Pra que serve o magnésio? O magnésio, ele realiza, ele é necessário pra mais de 300 reações químicas no nosso organismo. É muito importante pra vasodilatação, ele é importante, por exemplo, pra contração muscular, ele é muito importante, por exemplo, pra pressão arterial. O potássio também é importante pra isso. E não adianta você fazer a medição desses elementos no soro, no sangue. E como é que você chegou a essa conclusão, Pedro? É só você ler o livro de fisiologia médica do Guy Tung-Hall. Tá lá na página 307 da edição de número 12. A gente já tem mais, uma edição mais nova desse livro, tá? Talvez, provavelmente, tá em outra página. Isso que eu tô acabando de falar pra você aqui. Esses conceitos básicos do corpo humano são importantes pra qualquer profissional da área da saúde. Até pra você que tá estudando naturopatia. Ou pra você que quer estudar naturopatia. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil prepara você com essas bases da fisiologia humana e também da fisiologia médica. Isso é muito importante. você tem que conhecer como funciona o nosso organismo pra que você possa, digamos que, aplicar os conceitos básicos pra você promover a saúde. Não é simplesmente pegar aí uma receita pronta, como se fosse uma receita de bolo, e ir passando isso pra todo mundo. Existem variantes no corpo humano que é individual pra ser observado nessa questão. mas pra você que sempre sonhou em trabalhar com as terapias naturais, trabalhar com métodos e usos de procedimentos naturais pra promover saúde, essa é a sua oportunidade. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil prepara você pra isso, tá? E a fisiologia, a anatomia, essas disciplinas base em cursos de saúde, você vai aprender aqui também, as bases de todas essas disciplinas, pra depois a gente entrar nas disciplinas ligadas àquilo que a gente propõe, que a naturopatia propõe, que são as terapias complementares, alternativas, tá? Onde você vai aprender sobre plantas medicinais, uso das vitaminas, dos minerais, uso da própria alimentação pra promover saúde, A nutracêutica, que você vai usar nutrientes importantes pro nosso corpo pra devolver a saúde pra pessoa, porque a maior parte das doenças é por falta de nutrientes. São os nutrientes que a gente precisa no dia a dia pra composição corporal que vai formar toda uma estrutura pra que você não esteja doente, pra que você não fique doente. E isso, você vai aprender dentro desse curso. Usar também as terapias alternativas como procedimento de tratamento. São mais de 20 disciplinas que você vai aprender dentro desse curso num período de dois anos. Todas as aulas são online, você não vai precisar sair da sua casa. É um curso de extensão acadêmica e as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que está sendo transmitida. Ou seja, você vai estar em tempo real podendo tirar as suas dúvidas e conversar com o professor e também com seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode passar também uma mensagem no WhatsApp. Vai falar com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper da Faculdade de Indústria de Saúde do Brasil. Vai obter maiores conhecimentos, maiores informações para você fazer a sua matrícula, começar o quanto antes do seu curso. Daqui a dois anos você vai se tornar um naturopata. A naturopatia é uma profissão, é mais uma profissão no seu currículo acadêmico. No final dos dois anos você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Isso é muito importante para o seu currículo acadêmico. se você ficou interessado, então faça o que eu te disse. Liga no telefone que está aqui embaixo e faça já a sua inscrição.